A justiça aceitou uma nova denúncia contra o ex-presidente Lula por corrupção passiva. Lula é acusado de ter agido para beneficiar montadoras. É a sétima vez que ele se torna réu. Segundo o Ministério Público Federal, Lula, quando ainda era presidente, e Gilberto Carvalho, então chefe de gabinete, que também virou réu na mesma ação, aceitaram a oferta de 6 milhões de reais para favorecer a montadora de veículos Mitsubishi e a revendedora Kaoa. Editando uma medida provisória para prorrogar incentivos fiscais que beneficiariam essas empresas. A lei previa incentivos até 2010, mas foi estendida por mais cinco anos. A denúncia contra Lula e Gilberto Carvalho é por corrupção passiva. Além dos dois, outras cinco pessoas também foram acusadas de envolvimento com corrupção. Segundo o Ministério Público, não há provas de que os 6 milhões foram pagos, mas só o fato de aceitar receber propina já se caracteriza como crime. O dinheiro seria usado para financiar as campanhas petistas. Os advogados dos réus têm 10 dias para apresentarem as defesas. O ex-presidente também é réu em outros cinco processos na Justiça. Três na Operação Lava Jato, um na Zelotes e outro na Operação Janus. E foi condenado a nove anos e meio de prisão no caso do triplex do Guarujá. A defesa de Lula disse que o ex-presidente nunca recebeu qualquer vantagem indevida e que a inocência dele será comprovada no processo. O ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, afirmou que não há provas contra ele e que é inocente. A Kaoa declarou que só vai se manifestar depois de ser citada. A Mitsubishi não respondeu aos nossos contatos.